Fala pessoal, vim trazer um recado rapidinho, recado não né, vim mostrar pra vocês como está o nosso amigo Botafogo com a sua família, nova família não porque ele não tinha família, mas confere aí no vídeo como está o nosso amigo Botafogo, gente Tchau, tchau Tchau Achei vergonha Né, Fogo Né, Bota Olha a cara de indignação dos meus gatos Porque Botafogo Tá aqui querendo um chamego E os gatos estão muito injuriados Revoltados Revoltados Com esse vira lata E aí E aí E aí E aí